Firmestão o meu coração, ó Deus Firmestão o meu coração, ó Deus Cantarei, entoarei, louvores de toda minha alma Cantarei, entoarei, louvores de toda minha alma Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia E a tua fidelidade dos céus do céu Firmestão o meu coração, ó Deus Firmestão o meu coração, ó Deus Cantarei, entoarei, louvores de toda minha alma Cantarei, entoarei, louvores de toda minha alma Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia E a tua fidelidade dos céus dos céus Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia E a tua fidelidade Firmestão o meu coração, ó Deus 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 Firmestão o meu coração, ó Deus